E a quinta-semana, o Presidente da República convida o Governo. O Rode Russo com a nova medidas do Governo União para a implementação do Estado de Emergência. Membro do Governo Sérgio Nebema participa e o Encontro Neymar Canessian, Vice-Premiro-Ministro José Reis, Ministro de Defesa Filomino Paixão, no Ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, inclui Sefe Governo, Tauru Matangruac. Sefe Casa Civil Francisco Maria de Vaz, Conselho Xatete, Encontro Ney, realiza o discute com a nova medidas do Governo União, O Rode assegura a fronteira, o Presidente da República preocupa. O Grupo Arte Marciais, no Cidadão Balon, nebela cumpre regra a fronteira Nian. O Rode continua, o Tama sai ilegal e a fronteira. Também, no Olo Russo, o Governo União toma medidas rigorosas e aponta a entrada Cira. O Rode Labelê, o Cidadão Cidadão Cira, o Tama sai ilegal e a fronteira. O Tuer Cerniha Carac, no Ney evita a transmissão surto Covid-19, mas sociedade... O Tama, Itatene, que é a Cira, não é, mas o Maliu se dá ilegal, né, da Roma, Belê Loury, mora-se em Cira, e assim. Também, o Presidente preocupa com a situação, né, então, convida o Governo de Cira, mas para a gente discutir, a gente, a atenção para Itatene prever, né, mora-se, né. O Presidente, Itatene, o Tama foi ainda não, Itatene, que é a Cira, não é, mas o Presidente preocupa, e da específico, mas, e a arte marcial, a Cira, sabe que o Tama sai, né, né. Se o Tama sai ilegal, antes, né, dificilita o controle. Então, tem que rolar medidas no BEMAC forte, a tu prever, né, para lhe lhe o pai e a transmissão, mora-se Covid-19. O Governo se enrola, medidas, tu ir, a BEMAC, o Presidente decretou, né, e o Estado de Emergência, a tu noné, para Itatene impõe regras, para Itatene cidadão rássico, também, se Itatolera ida ou rua, e Belê Loury impacta o bote, vai ter necessidade de tomar, que lhe o Cira e a fronteira, né, para, porque Ita lá, a mobilização, né, para a mãe, a concentração, o Estado de Emergência, e o Enxama que tá o matando a fronteira, controla e matando a sai. E a lhe 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 o Fulangusto Tindang, né, se é o Estado-Maior-General FFDTL, Major-General Eranantimor declara, foi na lais, o PF, no FFDTL, que é cidadão rássico Grupo Arte Marcial Cira, Hamutok Neng Nurecen, tamatama sai ilegal e a fronteira, no Eranantimor, rássico Governo, atfossam São Roma, ba cidadão ciranê, no necidadão selo, beletau, tamatama sai ilegal, rássico fronteira, ter dados, rássico Reuters, nação vizinho indonês, da União, registra caso infecção Covid-19, no mate, no rio, no número bote e é sudeste asiático. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN.